Meu nome é Neto e você está no Caponga! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como fazer essa pista de skate usando papelão. Então, tome nota aí! Eu vou precisar aqui de uma caneta, uma tesoura ou estilete. Você escolhe como você vai recortar. Uma régua e cola quente. Tá aqui o molde que eu fiz, ó. Usando papelão, eu vou pegar um prato e eu vou riscar meio prato aqui, ó. Uma meia lua. Vamos riscar aqui com a caneta. E aí, a gente vai marcar aqui o seguinte, ó. Depois da meia lua, a gente vai deixar um espaço aqui de 2 centímetros. Deixa o espaço 2 centímetros e risca a meia lua em cima. Aqui, ó, tem 12. Você vai riscar uma reta de 12 centímetros por 4 de largura ali, ó. Mesma coisa do lado de cá, ó. 4 centímetros. Tem a meia lua aqui deixando 2 centímetros embaixo. 4 centímetros em cima. E aqui do lado tem 12 centímetros. A gente vai recortar, vai ficar desse jeito. Precisamos de dois pedaços iguais, tá bom? E agora aqui em cima, a gente vai usar outro pedaço de papelão de 12 centímetros por 41 centímetros e meio. E a gente vai dobrar desse jeito aqui, ó. Usando a própria nervura do papelão. Você vai cortar no sentido aqui, vai dobrar deixando assim, ó. Essa meia lua, a gente vai colar a parte de cima. Vai dobrar, fazer toda a parte do círculo. E vai terminar do outro lado. Vai dar certinho. 41 centímetros e meio. E agora a gente vai colar o outro lado aqui. Já colamos o lado de lá. Vamos colar o lado de cá também. E aí vai ficar desse jeito que eu estou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Ó, agora a gente vai colar um quadrado do lado de cá. Que é 12 por 12. São dois pedaços. Vai um pedaço de cada lado. A gente cola do lado de cá, cola do lado de lá. E está praticamente pronta a nossa pista de skate. Porém, ela fica um pouco, assim, enrugada por causa do papelão. Para melhorar, a gente pode usar um papel panamá na parte de cima. O papel panamá, ele é bem flexível. Ó, a gente vai usar 12 por 41,5. E a gente vai colar e revestir toda a parte de cima lá, ó. Recortado e colado, a pista vai ficar assim. E você pode colocar o papel panamá embaixo também para ampliar o espaço da sua pista. E está pronta pra você brincar com o seu skate de dedo. Beleza! Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo legal como esse. Dê o like, dê o like, dê o like. E compartilhe com todos o que você quiser. E aí, o que você achou do resultado final? Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família e... Caboca!